O objetivo desse vídeo é mostrar como é que você pega aqui uma mesa simples, igual essa aqui que não tem efeito, para transformar ela em uma mesa com efeito. O que a gente acrescentou? Acrescentou aqui um Knob, que a gente consegue controlar um efeito de reverb e a gente pode controlar ele separadamente aqui em cada canal da mesa. Vou mostrar para você passo a passo como fazer isso. O áudio que você está ouvindo agora é o áudio da câmera que eu estou gravando. Eu vou ligar essa mesa agora no computador e vou te mostrar o efeito desse reverb que a gente está utilizando. E agora eu vou colocar um pouco de efeito e vou aumentando aqui pouco a pouco para você ir vendo. E, som, teste, E, um, dois, som, teste, E, som, teste, A, um, dois, teste, som. Vou diminuindo, um, dois, teste, som, um, dois, teste, som. Olá, pessoal, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui. Nesse vídeo eu vou ensinar como colocar efeito na mesa de som simples, tá bom? Então, vou fazer isso aqui na minha mesa de som e vou mostrar para você o passo a passo. É isso aí. Deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo. É um vídeo um pouquinho longo porque eu pretendo fazer um vídeo didático, explicativo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou deixar o PDF dessa videoaula no link aqui também na descrição do vídeo, com todas as explicações pertinentes, tá? E o que a gente vai fazer, então? Vamos transformar uma mesa de som comum em uma mesa de som com efeito, investindo menos do que jamais imaginou, tá? Por quê? A gente geralmente tem a mesa de som e a gente tem ali uma câmera de eco. A gente liga a mesa de som na câmera de eco, principalmente a igreja, essas coisas assim, para tocar ao vivo, né? Para ter um efeito ali no som, uma voz, né? Um eco, um reverb, né? E esses efeitos são muito caros. Quando a gente pesquisa na internet é muito caro. Eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso assim com poucos reais, tá? O investimento é mínimo, beleza? Então, o que a gente precisa? A gente vai precisar de ferramenta do dia a dia, ferramenta simples, beleza? Chave de fenda, alicate, estilete, fita isolante, etc. Essas coisinhas assim. Se não tiver essas ferramentinhas, pode usar as mais convenientes aí para você, beleza? A gente também vai precisar de uma mesa de som simples com recurso de efeito externo. Então, eu vou explicar para você o que seria esse recurso de efeito para ficar bem claro. Vamos lá. Então, a mesa de som que a gente vai usar é essa aqui. É uma OMX16, da Onil. Apesar desse monte de canal que você está vendo, é uma mesa extremamente simples. A única coisa que ela tem de diferente aqui é que ela tem vários canais. Mas poderia ser uma mesa só com quatro canais, com dois, com três, enfim, com seis, né? O que interessa para a gente aqui é essa parte, tá? Eu vou explicar para você aqui agora rapidinho o que seria esse recurso. A mesa, geralmente, ela tem lá a entrada de microfone, linha, agudo, médio, grave, um botão escrito efeito que todo mundo acha que é uma mesa com efeito. Mas não é uma mesa com efeito. É uma mesa que tem um recurso de efeito. E depois a gente tem aqui o pan, que é o mono, né? Ou o estéreo, enfim. E o volume. Nessa partezinha aqui, que é a parte final, onde tem os masters, os volumes masters, a gente tem aqui, geralmente, essa partezinha escrita assim, ó, EFFECT INPUT e uma outra partezinha escrito EFFECT OUTPUT. É esse recurso que a gente precisa para poder fazer a coisa funcionar. De forma grossa, né? O que acontece? É aqui que a gente liga o efeito. Então, quando você tem uma câmara de eco externa, um cabo sai daqui, vai para a câmara de eco, um outro volta da câmara de eco e volta para cá, né? Então, ele faz um loop, ele sai, entra lá e volta, beleza? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é colocar uma câmara de eco, é colocar uma placa que entra no lugar da câmara de eco, para a gente não ficar gastando dinheiro com essas coisas muito caras. E colocar essa placa, que ela é minúscula, pequenininha, dentro da mesa. Daria para colocar fora? Dá para colocar também. Mas nesse projeto aqui, eu vou mostrar a você como a gente coloca dentro da mesa, tá bom? Vamos lá, vamos continuar o nosso projeto. Então, o que a gente precisa, né, para poder fazer esse projeto funcionar? Bom, a gente vai precisar de uma placa de reverberação. É uma plaquinha pequenininha que a gente compra no mercado, é extremamente acessível hoje em dia. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para você comprar a sua, se você quiser fazer o seu projeto também, tá bom? Essa placa, ela precisa de uma fonte de alimentação. Então, eu vou deixar um link também para você comprar uma fonte de energia, uma fonte de alimentação para ela. Geralmente, tem as especificações da placa, que ela funciona ali, entre 12 a 15 volts, né? E essas fontes também são extremamente baratas. Eu vou te mostrar aí. E aí você pode adquirir lá, e a gente continua o nosso projeto normalmente, tá bom? Continuando, né? Eu vou deixar aqui também o link da descrição, para você comprar uma pistola de cola quente, um bastão. Muita gente tem isso aí em casa. Se você não tiver, eu te indico a comprar, porque isso aqui ajuda em muitas coisas de dentro de casa mesmo. Pequenos reparos e tudo mais. Então, a gente é interessante ter essas coisinhas aí, beleza? E uma outra coisa, é que a gente também pode ter também o ferro de solda e o estanho, que também pode ajudar a gente em tarefas domésticas. Pequenos reparos, né? Principalmente de brinquedo, de criança, essas coisas assim. Ou projetinhos como esse que a gente faz, assim, de eletrônica, que é bem legal. Então, uma coisa interessante de ter em casa, eu vou deixar o link para você aí também, beleza? Bom, a gente vai precisar de pedaço de fio fino. Nesse caso, eu não vou deixar o link aí, não, porque você não precisa comprar um rolo de fio. É um pedaço mesmo, é pequeno. Até restos de fio aí, eu vou fazer o meu projeto aqui com restos de fio, que eu já tinha feito outros projetos aqui, guardei um pedacinho de fio e vou usar nesse projetinho. É fio fino, tá? Não precisa se preocupar com o tamanho dele nem nada, não. E o que a gente precisa de opcional? Uma furadeira e broca para aço. Ou seja, se você quiser colocar essa placa dentro da mesa e deixar o botãozinho para o lado de fora, então é interessante você ter uma broca para aço para você furar a mesa. Tem amigos meus que já falaram comigo que não gostam de alterar equipamentos assim. Então, dá para ligar externo? Dá sim. Dá para ligar interno sem precisar furar? Dá também. Você pode colar a placa lá com a cola quente também, fica tudo belezinho. Eu vou mostrar todo o passo a passo aqui. Então, beleza. Então, agora a gente vai direto para a parte prática, para a gente ganhar tempo aqui nesse vídeo. Espero que você tenha deixado o seu like, compartilhamento e bora lá. A gente vai abrir a mesa de som e verificar os espaços para instalações. Lembrando que você tem que fazer isso com o maior cuidado possível, mesa desligada e tudo mais, para você verificar. Então, bastante cuidado. A responsabilidade é toda sua. Eu estou aqui mostrando só o que eu estou fazendo. E aí você pode seguir o passo a passo se você quiser. Tamo junto. Vamos lá. A mesa é IV. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desligar, trabalhar com ela sempre desligada, evidentemente. e aí Música E aí a gente consegue tirar? Consegue. Conseguimos tirar toda a placa, aí normalmente. E aí a gente percebe aí que ela tem um aterramento, né? Tem um fio aqui de aterramento. E a gente poderia escolher aqui um lugar para poder ficar a nossa instalação. Vou colocar aqui com bastante cuidado. Todas as placas funcionam aqui, ó, de pé. Tá vendo? Então aqui a gente tem que observar qual seria o melhor local para poder colocar a nossa plaquinha aqui. Ok? Então, vamos deixar ela aqui de pé. Dá para perceber que tem um espaço para poder colocar a placa entre alguns botões. Então a gente tem aqui a nossa placa e esse knobzinho dela aqui, essa partezinha do potenciônico, pode ficar do outro lado. Então eu percebi aqui, quando a gente observa aqui na mesa, tem um lugarzinho aqui que observando, eu coloco ela aqui dentro do plástico mesmo. Eu consigo observar e ver que ela consegue encaixar aqui em um determinado local. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu só tenho que furar esse local aqui corretamente. Para eu poder furar, eu vou precisar aqui de uma furadeira, né, para eu poder inserir essa plaquinha aqui no local correto, né? Vou voltar com ela aqui para o ponto certo. Cada mesa vai ser de um jeito. A maioria delas funciona da mesma maneira, toda vertical. Como a plaquinha é bem pequenininha, a gente consegue ver um lugar que dá para encaixar legal. Então agora eu só preciso furar aqui para eu poder colocar a mesa e continuar a instalação. E uma outra coisa que eu pude observar também é o espaço aqui para a fonte. No caso, eu já tinha essa fonte aqui. Eu já percebi também que a outra também caberia aqui normalmente. Mas essa aqui, como eu já tinha ela aqui, eu resolvi usar ela. Já vi aqui nas especificações, e eu dei uma olhada também ali no passo a passo, né, do funcionamento da placa, que essa aqui funcionaria. Então ela tem aqui algumas especificações, tem lá 12 volts. Então ela está falando que é de entre 12 a 15 volts, né? Eu estou vendo aqui que tem 1 ampere, então vai funcionar legal. Então eu vi também o local aqui para poder encaixar ela. Então ela cabe aqui nesse cantinho aqui de cima. Então eu consigo, por exemplo, colocar a cola quente ali no canto e colar ela aqui. E depois eu só tomo cuidado com os fios aqui na hora de fazer a ligação, que vai funcionar legal também, né? Então tenho certeza que isso aqui também vai ser bacana, tá bom? Vamos lá, vamos continuar a perspectiva aqui de ligação. Vamos lá. Bom, como esse furo é muito específico, eu coloquei aqui um suportezinho de papel, né? Estou aqui com a placa na mão para eu tentar medir aqui exatamente o máximo que eu posso chegar para chegar ao meu objetivo aqui, né? Então, ó, está medindo aqui. É mais ou menos aqui o lugar onde eu tenho que furar para eu ter uma conexão legalzinha aqui com os fios. Então está marcadinho, né? Marquei aqui com canetinho. E o problema de fazer o furo aqui é que tem que fazer força, né? E aí pode ser que eu não consiga fazer muita força, porque eu tenho que tomar bastante cuidado, porque os componentes são frágeis. Então eu tenho que ir devagar. Vou ter que ir bem devagar, sem fazer muita força, porque não pode escapar. O furo está feito, né? Agora, a gente precisa tirar todo esse pó. Soprar com cuidado, né? Tirar todo esse pó. Pronto. E verificar agora o encaixe do Knob. O Knob passa lá, mas o parafuso não passa. Então eu vou só aumentar um pouco ali a distância. Só aumentar um pouquinho. Pronto. Passou certinho. Certinho, certinho. Excelente. Então quando eu colocar aqui o Knob, ele vai funcionar perfeitamente, tá bom? Já está ali a roela, já estão as peças ali e pronto. Agora, vai começar aqui uma conexão bem interessante, porque agora a gente vai trabalhar com essa plaquinha. Então aqui a gente vai ter aqui uma parte que é de voltagem, in e out da placa. Então, essa parte in é onde o cabo de som vai entrar. A parte out, onde o cabo de som vai sair. E esse VCC, vou ter o mais e o menos, que é a parte da alimentação. Então, se a gente observar bem aqui, dá para ver umas letrinhas aqui, talvez na câmera não dê para pegar. Não sei se vai dar para pegar. Mas enfim, eu coloco uma imagem aí para você. A gente vai conseguir ligar isso aqui de boa. É só ter bastante cuidado agora utilizando o ferro de solda. Beleza? Então, bora lá. Agora vai entrar uma parte interessante. Por quê? Bom, eu tenho aqui, que eu falei que tem algumas coisas do nosso dia a dia. Então, se eu tenho aqui uma mesa de som, e eu sei que o Kinobe vai estar aqui. Ou seja, a minha plaquinha com o Kinobe de controle vai ficar aqui. E eu preciso puxar um fio até aqui em cima. Ou seja, um fio tem que vir até o effect in, e ele tem que voltar para a placa. Ou seja, dois fios para ir, dois fios para voltar. Então, eu peguei aqui um pedaço de fio, tá? Esse fio aqui é um pedaço de fio azul e um pedaço de fio branco, né? Isso aqui é só um pedaço de fio qualquer, tá? É um fio fino, beleza? Então pronto. O que eu tenho que pensar aqui? Peguei aqui uma trena. Então, eu venho aqui e meço, assim, grossamente, entendeu? Ah, vai dar mais ou menos aqui, ó, 15 centímetros. Logo, se eu fizer algumas curvas e tudo mais com esse fio, se eu tiver 20 centímetros de fio, consigo trabalhar normalmente. Então, eu começo a pensar aqui sobre a disposição do fio. Se eu preciso passar com o fio na borda e trazer ele para cá, eu tenho uma certa metragem. Eu tenho fio aqui que tem que passar na borda e vir para cá. Então, eu tenho uma certa distância aqui que eu preciso trabalhar. Então, quando eu pego aqui a trena e observo aqui o fio, está dando 20 e poucos centímetros, né? Quando eu pego aqui o fio, coloco ele aqui na ponta e meço, né? Essa distância do fio até aqui, né? 20 e poucos centímetros. Logo, eu tenho que pensar, tá? Se é possível eu fazer com o fio bem grande, né? Então, olha só. Eu vou ter aqui, assim como eu falei, né? Dois fios. Então, é como se eu tivesse um cabo puxando daqui até aqui. Duas vezes. Então, eu vou pegar aqui e vou medir uma parte. Ou seja, venho aqui nisso, ó. Ah, 30 centímetros. Ótimo. Estou vendo aqui na mesa aqui, 30 centímetros. É uma média, não precisa ser exato não. Pronto. Então, aqui, ó. Eu vou ter mais ou menos 30 centímetros de fio. Ah, Daniel, eu não tenho uma trena. Pega aí uma régua comum aí na sua casa, uma régua de escola. Está vendo? É uma média. 30 centímetros de fio. Dá beleza para fazer a primeira conexão. Então, eu vou pegar aqui os dois e vou pegar aqui os 30 centímetros, ok? Ó. E vou pegar mais dois, ou seja, vão ficar quatro fios de tamanhos iguais, né? Então, eu vou pegar aqui e vou cortar igual. Pronto. Para esse projeto é isso que eu preciso, ó. Dois fios para a entrada, dois fios para a saída, para eu poder ligar ali. Beleza? Claro, se isso aí está no claro, vamos continuar aqui o nosso projeto. Então, eu vou lá com o meu estiletezinho. Vou pegar aqui uma pontinha do fiozinho. Uma pontinha simples. Meu estilete está até um pouquinho enferrujado. De tão pouco que eu uso ele. Vou pegar aqui, ó, só uma pontinha do fio. Bem pouquinho, tá? A gente não usa com fio sobrando aí, não. O pessoal que é técnico aí deve ficar até invocado aqui com o jeito que eu faço. Eu faço de um jeito extremamente simples. Mas isso aqui que é a realidade, pessoal. Realidade dia a dia é esse aqui. Entendeu? Pronto. Isso aqui é um fiozinho. Uma pontinha descascadinha, ó. Simples assim. Ok? Vou fazer isso aqui com todos os fios aqui, para eu ficar com pontinha em todo mundo aqui. Com isso aqui pronto, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma gotinha aqui, pingar aqui um estanhozinho aqui na pontinha, tá? Só para ele ficar pronto para a gente colocar lá. Então a gente vem aqui, ó, dá uma gotinha. Vou até usar isso aqui como escora, porque a minha mesa aqui está... Meio pobrezinha descora. Coloco aqui, vem cá e dou uma gotinha, tá? Vou até pegar aqui como exemplo, para você ver. Olha só. A gente dá uma gotinha nele aqui, fica mais fácil depois para a gente poder colocar junto lá. Se a gente encostar a pontinha e derreter aqui um pouquinho do estanho lá, vai ficar legal. Entendeu? Então, vamos fazer isso aqui em todos, tá bom? Uma vez que a gente fez isso aqui na ponta de todos os fios, É interessante a gente fazer nos conectores também. Agora tem que chamar a atenção aqui para uma coisa importante, tá? O que seria essa coisa importante? A gente tem que trabalhar com muito cuidado quando a gente está trabalhando aqui com a placa. E a gente poderia também colocar o fio nos conectores e vir cá e colocar os conectores aqui. Nesse caso, eu não estou utilizando conectores, porque eu vou deixar essa ligação ali interna já. Mas poderia fazer isso se eu quiser manter os padrões aqui das instalações. Vou colocar aqui com bastante cuidado, tá bom? Então, vamos lá. O estanhozinho, cadê ele? Está aqui. Então, vou colocar aqui em cada conector. É muito pequenininho ali. É bem pequeno. Tem que ir para o trabalho bem de formiguinha mesmo, tá? E aí, o que acontece? Eu vou utilizar esse cabo azul, tá? Para eu poder colocar no mais. Então, eu venho aqui na partezinha aqui do in. Aí vai ter um mais. Aí eu vou colocar ele aqui no mais. Agora eu vou pegar aqui um branco. Tá? E vou fazer a mesma coisa. Deixa eu... Pronto. Então, aqui a gente tem a ideia de um cabo. Esse é o cabo in, ok? O que a gente vai fazer aqui com esse cabo? Vamos lá. Então, nós vamos marcar esse fio aqui. Como se a gente estivesse marcando ele. Então, ele vai ser um, né? Ele é um cabo. Então, a gente coloca... Vou colocando aqui uma fita isolante. Não para isolar um conector. Até poderia colocar para isolar. Seria até bom aproveitar aqui já, né? Coloca aqui um pouquinho para isolar. Mas a ideia aqui não é isolar. É só marcar esses dois aqui. Que eles vão caminhar juntos, tá? O azul é o positivo, é o mais. O branco, negativo, é o menos. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa com o conector aqui central, né? Estou até puxando aqui essas bordinhas laterais aqui para baixo. Que eu achei mais interessante trabalhar com ela aqui para baixo, tá? Fica pertinho? Fica pertinho. Mas o importante é só não encostar um no outro, tá bom? Então, aqui eu vou ter o mais. Que é o azulzinho aqui nessa ponta. Deixa eu passar o estanho aqui direitinho também para ele ficar mais aqui. Lembrando, pessoal, quando você estiver trabalhando com o estanho, com essas coisas, nunca ficar em cima da placa, assim, né? Porque senão acaba caindo, pingando na própria placa, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar com bastante cuidado sempre pelas laterais, tá bom? Como eu estou fazendo o vídeo aqui, não me sobra muito espaço para trabalhar aqui com muita segurança. Então, eu tenho que fazer de um jeito que dê para você ver, né? Mas, como eu já tenho um pouquinho de prática aqui, vou tentando te ajudar. Isso, pronto. Colocou ele ali dentro, puxou ele para cá, ok? E vamos fazer a mesma ideia. Isolar ele aqui, como se ele fosse o outro cabo, tá? O cabo da volta. Esse aqui, ó, é o cabo, é o alt, né? O outro aqui é o in. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar ele aqui. Isso, agora deixa eu pegar aqui uma tesourinha. Como eles são cabos diferentes, eu vou fazer marcações diferentes, né? O in. Eu estou deixando aqui, ó. O in é esse aqui, vou deixar com um só. E o out, que é esse aqui, eu vou deixar com dois, tá bom? Só para eu diferenciar um cabo do outro. In. Um, que vai estar aqui, né? Out, dois. Ok. Agora, essa parte de alimentação, tá? Ela é a parte, uma das partes mais importantes, assim. Que, já que a gente já está mexendo aqui na placa, a gente continua fazendo aqui a soldagem nela, né? Vai ter um mais e vai ter um menos. E aí eu vou ter a minha fonte. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Eu vou ter a minha fonte. E aqui vai entrar uma sacada. Vou te ensinar uma coisinha diferente aqui do dia a dia, tá? Aí vem essa questão da fonte, né? Então, a gente tem uma fonte, e a fonte aqui, ó, na especificação dela, não sei se vai dar para ver aí, ó. Tomara que dê. Ela fala aqui do mais e no menos. Ela fala que o menos é o lado de fora e o mais é o lado de dentro. Ou seja, nessa ponta, o menos aqui é o lado de fora e o mais o lado de dentro. A questão é, desse fio, como é que a gente vai descobrir quem que é o menos e quem que é o mais? Essa é a sacada. A gente poderia usar o multímetro, mas como a maioria das pessoas não tem multímetro e o multímetro já é uma ferramenta um pouco mais cara e tal, vou mostrar para você como é que a gente identifica isso aqui de uma forma simples aqui no próprio fio, tá bom? Então, no primeiro momento, eu vou fazer igual eu comentei no começo do vídeo, né? Eu preciso alimentar uma peça que vai estar aqui. E aí, a minha fonte, ou ela vai ficar aqui embaixo, né? Ou mais para cá, ou aqui em cima não vai caber, tá vendo? Então, ela vai ficar aqui embaixo, bem até aqui. Então, logo, eu vou precisar de um fio, certamente um fio grande, né? Então, eu vou pensar aqui num fio, estou tomando bastante cuidado aqui que o ferro de solda meu aqui está quente. Então, eu vou pensar num fio grande. Vou pensar num fio que faça isso aqui, ó. Ele vem para cá, dá uma volta e vem até aqui. Pensando numa quantidade de fio, assim, razoável, né? Eu vou vir aqui, onde está o fio, e vou com bastante cuidado tentar dividir ele aqui, sem cortar, assim, o próprio, sem precisar cortar o fio, né? Eu quero só dividir ele com bastante cuidado aqui, porque ele é paralelo. Então, nesse caso aqui, ó, vou dividir ele. Pronto, ó, dividi aqui ele. E aí, eu vou desencapar um pedacinho de um lado, tá? Aqui, ó, desencapar um pedacinho aqui de um lado, e vou desencapar ele um pouquinho aqui do outro lado. Algumas fontes que você, se você tiver, se você comprar, pode ser que um fiozinho esteja preto, o outro de outra cor, ficaria mais fácil. Nesse aqui, os dois fios são cinza. Eles têm um detalhezinho aqui, mas eu não vou mostrar, porque eu prefiro te mostrar esse meio aqui, que é o que vai ajudar mais gente, né? Os dois lados desencapados aqui do fio. E agora eu vou fazer um sisteminha, que é o seguinte, ó. Raciocina comigo. Eu tenho aqui um LED, se eu colocar aqui uma pilha, isso aqui é uma bateria, uma pilha, alguma coisa assim, né? Se eu colocar aqui e colocar os dois lados aqui, ó, ele acende. Então eu vou simplesmente usar esse fio como uma extensão para esse meu LED. Deixa eu, vou fazer aqui uma pontezinha aqui, ó. Deixa eu soldar aqui essa... Vou colocar um pouquinho de estanho aqui na bateria, que essa bateria já está velha. Então o que que acontece? Eu estou aqui com a bateria, ó. Se eu encostar um no outro, o meu LED vai acender. Logo, se eu tenho aqui uma fonte, né, e eu quero saber o lado, né? Ah, eu quero saber qual que é o lado. Então eu vou vir aqui em uma partezinha, né? Eu venho aqui, vou cortar um. Saca essa aí, tá? Aqui, ó. Corta um, ok? E aí eu quero saber qual fio é esse que eu cortei. Entende? Então meio que, ó, se ele está vindo daqui e veio para cá, então o terminal dele é esse, ó. Eu venho daqui, parou aqui. Então eu venho aqui, ó, lado de fora, né? Tá saindo aqui, ó, lado de fora, passou pela bateria, veio para cá, né? Para a ponta. Aí eu tenho que fechar ele aqui, ó. Fechou aqui, ó. Então quer dizer, ó, que esse aqui, ó, provavelmente, esse que eu cortei, provavelmente é o lado de dentro. Por quê? Porque não está acendendo o meu LED, entendeu? Ó, agora eu vou fazer o teste com o lado de dentro, ó. Coloco o fio aqui dentro, ele fazer o contato lá dentro, né? E vou fechar aqui, ó. Olha lá, ó, acendeu o meu LED, ó. Então eu cortei o fio de dentro, cortei o fio positivo. Vou lá e vou marcar ele aqui com a minha fitinha isolante, né? Cortei o fio de dentro. Aqui, ó. Então, veio da fonte, veio para cá e pegou aqui. Por quê? Esse aqui é o mais. Eu vou marcar ele aqui com a fitinha isolante, porque ele é o mais, ele é o positivo. Só colocar ela aqui só para marcar, não estou precisando isolar nada aqui com ela, beleza? E aí eu vou saber aqui que o outro, por sua vez, é o menos, é o negativo, né? Porque, então eu tenho o mais marcadinho e o menos sem marcar, para eu poder colocar lá. Então, volto aqui para a minha placa. E isso a gente tem que tomar um cuidado especial com ele, né? Por quê? Porque isso aqui é energia, né, gente? Energia elétrica. Então, esse aqui tem que ter um cuidado totalmente especial. Puxar ele aqui com mais cuidado. Não que os outros não tenham. Claro que tem que ter todo mundo aqui, tem que ter o seu cuidadinho. Mas esse aqui a gente tem que tomar um cuidado especial, que ele não pode encostar um no outro de jeito nenhum. Nem o mínimo fiapinho aqui. Estou até passando aqui uma chavezinha de fenda aqui, só para eu tirar aqui que ficou um filozinho aqui para trás. E agora eu vou lançar ali o outro, que é o nosso menos aqui, ó. Vou jogar ele lá dentro. Agora já quase não cabe fio, né? O espaço, a placa já é minúscula, né? E o espaço que tem para trabalhar nela aqui é a conta para você colocar os fiozinhos aqui. Pronto. Temos a nossa alimentação aqui. Sempre observando aquilo que eu falei. Tem que tomar muito cuidado, porque esse realmente não pode encostar um no outro, não. De jeito nenhum, tá? Melhor para não dar problema. Aqui agora a gente pode jogar cola quente, tá? Para poder colar bem aqui esses conectores. A gente pode conferir todas essas conexões com o nosso sisteminha de bateria, antes da gente passar a cola quente. Agora a gente pode fazer aqui a prova das nossas conexões. Que é o quê? Eu vou pegar aqui o meu sisteminha de bateria, né? Que eu criei aqui com o ledzinho, para te mostrar. Vou pegar aqui o... Vou começar aqui pelo primeiro mais, que é o mais do cabo in. Então eu clico aqui e ele tem que acender, né? Aqui ó, acendeu. Se eu clicar em qualquer outro, não pode acender, senão está fechando curto, entendeu? Então aqui ó, tem que ser aqui ó. Pegou ali, pegou. Beleza? É isso. Agora o negativo do in. Venho aqui. Tá bom? Coloco aqui nos outros aqui ó. Mas eu posso até colocar um pouquinho em outro. O led, como ele é muito sensível, ele pode até... Ele pode até... É... É... Abrir um pouquinho de nada, mas é por causa dos conectores. Mas ele tem que acender mesmo. É no negativo, tá? Agora, o mais do out. Agora sim. É isso mesmo. É eu que não estava segurando direito. E o menos do out. Certinho também. Beleza? O menos aqui também, tudo aqui é menos, né? Então meio que... É... O negativo, a gente usa separado aqui, mas esse menos também daria para ele também. A gente só não vai fazer essa ponte mesmo, por uma questão mais de ligação mesmo. Tá bom? Bom, então testamos aqui. Está tudo ok. Agora vem essa questão aqui da fonte, né? A gente tem essa parte aqui da alimentação que a gente liga aqui na fonte. A gente poderia soldar aqui um cabo, tá? Eu vou deixar aqui, mas por uma questão assim que já tem... Eu não vou usar isso aqui para nada. Eu só vou cortar essa tomada aqui, ó. Vou cortar ela, mas como ela é uma corrente alternada, qualquer lado que eu colocar lá na alimentação da placa vai estar legal. E a parte da tomada eu vou poder usar para alguma coisa que eu quiser depois. Então, é... Aqui vai virar sucata, né? Então, eu venho para cá, corto... Aqui, ó. Então, ele tem um fio nele aqui dentro, ó. Está vendo? Tem um fio de um lado e um fio do outro aqui, ó. Um marrom e um azul. Que eu posso ligar na alimentação da própria mesa. Então, quando eu ligar a mesa na tomada, eu também vou estar ligando isso aqui. Porque eu vou fazer uma ligação direta lá dentro. Entendeu? Vou fazer a mesma ideia das pontinhas aqui com o estanho, tá? Esse que eu faço aqui é só para facilitar depois. Então, a gente vem aqui com a cola e vamos colar esses conectores aqui, tá? Ou seja, passar a cola em cima deles. Que ao mesmo tempo que ela vai colar, ela não vai deixar esses fios saírem aqui do lugar. Pode passar bastante cola mesmo, né? Não é para esbrenhar o negócio, mas não é para economizar, não. É onde ele está. Então, ao mesmo tempo, a cola quente é legal, porque ao mesmo tempo que ela isola essas partezinhas dos conectores, né? Ela fixa ali aquele negócio que você fez e ela confirma, né? Confirma, ó. É isso aqui mesmo. Agora vai vir a parte das conexões internas, né? Essa parte das conexões internas é uma novela. Voltando para o sistema da mesa, né? A mesa ali tem um fio... Um fio terra, né? Um aterramento aqui, ó. Fica de olho nele, tá? Esse aterramento aqui. Não pode soltar de jeito nenhum, tá? Um fiozinho que está ali na placa. Aqui é o que eu comentei sobre os negativos, né? Geralmente os negativos são todos interconectados aqui. A gente não precisa se preocupar com isso aqui agora, né? Então, aqui, ó. O que a gente precisa se preocupar aqui agora... Na verdade, não precisa se preocupar, né? A gente só precisa ficar de olho aqui nas conexões que a gente vai fazer com a fonte e tudo mais, né? Do nosso sisteminha, né? Então, bora lá. Estamos aqui, então, com o nosso sisteminha pronto, né? E aqui a gente tem, ó. As partezinhas que eu comentei, né? A fonte que vai vir para um lado, aí a gente vai ter que colocar ela aqui... A gente vai ter que colocar ela aqui, ó. Esse fio para poder alimentar. Então, a gente vai começar a fazer essa solda pela alimentação. O que a gente pensa na alimentação? A gente pensa no próprio cabo que vem lá de fora, né? Então, aqui eu tenho um cabo que vem aqui, ele pega aqui numa partezinha daqui de dentro e uma outra na partezinha daqui de fora e vem conectando. E a gente pode perceber que mesmo esse cabo, ele é fino. Ele não é muito grosso. Então, na hora que a gente vai pegar ele como se fosse a tomada, que é o cabo que vem lá de fora mesmo, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Ele vem da tomada. A gente não precisa se preocupar com qual lado que a gente está colocando. A gente só precisa colocar num lado legal, entendeu? Um que o fio consiga ir para os dois lados. Bacana. Como eu estou vendo aqui que ele já tem aqui até uma fita isolante antiga que já está aqui, ó. Eu vou colocar um dos lados aqui. E depois eu isolo de novo. Alguém já abriu essa mesa alguns anos atrás, provavelmente antes de eu comprar, porque eu nunca levei ela para o conserto. Então, eu já comprei ela sim. E aqui, ó. Eu posso soldar aqui o fio. Pode ser um dos lados aqui, né? Nesse caso aqui, eu vou escolher esse fio aqui, o azul, né? Vou isolar ele bem aqui. Não é quantidade de fita isolante, sim a qualidade do isolamento. Um já passou para cá. Agora eu estou vendo que o outro está vindo aqui para baixo. Tem uma pecinha aqui dentro. Está fazendo uma espécie de conexão aqui numa chave. E eu acho que eu consigo colocar ele aqui com facilidade. Não acho que seja tão difícil assim, não. Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo. Está complicado, não. Isso mesmo. Já ficou. Agora, vou ter que vir com essas partes mais difíceis, né? Então, aqui, ó. Venho aqui com o conector, com a minha placa, né? Eu sei que o de baixo aqui, eu vou só confirmar. O de baixo aqui é o IN e o de cima é o OUT. Venho aqui e vou ter que colocar ali o meu. Aquilo que eu já tinha comentado antes, né? Que é o K9. E agora eu vou levantar ela para colocar o parafuso. Deixa eu ver aqui agora se eu consigo ajustar. Com ela aqui já encaixar. Esse aqui é o nosso cabo IN. Então, a gente tem que raciocinar. O cabo OUT que sai da mesa, ele vai entrar no cabo IN aqui da nossa placa. Então, a gente tem que lembrar disso. Então, isso aqui a gente tem que clicar, tem que soldar na parte OUT. Logo, quando eu levanto aqui a mesa aqui, eu consigo ver o sistema que a mesa está aqui atrás. Não dá para filmar aqui, né? Então, aqui eu tenho aqui, ó. Efect Input, Efect Output. Então, o Efect Output, ele é aqui, ó. Um, dois, ele é o segundo canal aqui, ó, né? Dessa parte. Então, essa aqui, ó, é onde a gente tem que colocar o IN. Aí, eu olhando aqui, eu estou vendo aqui, ó. O negativo ali embaixo, positivo aqui em cima. Se o negativo está embaixo, eu venho aqui com o cabo branco lá embaixo, né? E soldo, eu tenho que soldar ele lá no conector de baixo. Então, eu tenho que vir aqui com o ferro de solda. Conectar aqui. Isso aqui não tem como filmar, está lá dentro. É muito difícil filmar isso aqui. Depois eu vou tentar aqui para você, ó. Colocou em um e aqui o positivo dele, que eu vou colocar aqui no outro. Aqui ficou com um pouco estranho. Tem que até colocar um pouco mais de estranho aqui, senão eu vou conseguir soldar ele lá dentro. Deixa eu aumentar aqui essa conexão, esse ponto de conexão. Que é bem pequeno, esse lugar. Depois eu mostro para você aqui. Vou aumentar aqui o ponto de conexão e colocar um pouco mais de estranho aqui, para quando eu só encostar o ferro de solda ele já soldar. Porque eu não posso encostar o ferro de solda na placa. Se eu encostar o ferro de solda na placa, eu queimo a placa, né? Então, não tem jeito. Então, deixa eu trazer ele para cá. Muito difícil filmar isso aqui. Por isso que a gente não vê esse tipo de vídeo aí na internet. Você está vendo aí, valoriza esse tipo de trabalho. Dá um like aí, porque realmente dá muito trabalho filmar esse tipo de coisa aqui. Então, eu estou aqui no IN e vou ligar no OUT. Deixa eu localizar ele aqui de novo. E é um Efect Output, está aqui. Ele é o segundo, se dá para baixo. Então, eu venho aqui com o negativo e ligo no negativo dele lá embaixo. Ok. Deixa eu colocar ele ali. O positivo já está mais raso. Já consigo olhar ele. O negativo está lá no fundo. Eu não consigo ver ele direito. Isso, negativo ali, positivo aqui. Ótimo. Aí eu vou puxar esse fio aqui dando a volta por cima e trazer ele aqui por onde dá. Por onde dá para ele vir aqui. Eu tenho que dar um jeito de trazer ele aqui. Então, aí aqui a gente conseguiu colocar esse cabo, que é o cabo IN. Agora, vem o outro. Também vou fazer a mesma coisa. Vou aumentar aqui o ponto de conexão. Ah, Daniel, por que você não fez isso lá no começo da aula? Porque a gente vai fazendo de acordo com o projeto, né? Tem hora que dá para fazer só com a pontinha. Tem hora que não espera. Eu achei que eu ia fazer isso aqui mais rápido. Já está começando a escurecer. Já não estou conseguindo ver direito aqui, porque eu já estava vendo mais cedo. Esse é o OUT. O OUT tem que estar ligado no IN, né? Que a gente já estudou. Já viu que tem que estar ligado no IN. Vamos ver aqui onde é que está o IN. Tá? Então, OUTPUT está aqui. INPUT do lado, então. Então, ele é do lado de cá. Deixa eu ver se eu consigo. Não passa. Vou pegar um pouco de cola quente aqui. E eu pego e jogo um pouquinho de cola quente aqui nela. Só um pouquinho. Porque aí o fio fica preso, fica parado. Não sai do lugar. Porque mesa é um negócio assim. Não fica mexendo, entendeu? Se você conseguir colocar no lugar. Se estiver funcionando beleza, fica ótimo. Não, não fica mexendo. É um negócio que fica vibrando e tal, saindo do lugar. Se ficar legal ali funcionando ali já. Deu, acabou. Pronto. Funcionou legal. Tá ótimo. A mesma ideia. Colou ali. Vou pegar aqui uma cola quente. Vou colocar aqui na beiradinha do fio para ele colar na placa. Se ele colar na placa, tá ótimo. Aqui é a mesma coisa. Os fios que eu estou usando são fios muito grossos. Esses fios atrapalham muito esse desenvolvimento que eu estou tendo aqui com você agora. Se eu estivesse trabalhando com o fio mais fino, eu estaria tendo muito mais facilidade aqui agora. Porque eu estou tendo dificuldade até de onde passar o fio aqui. Porque eles são grossos. Exatamente porque eles são grossos. O problema que eu estou tendo com eles é esse. Agora, nesse exato momento. Eu estou tendo que recorrer a algumas coisas que não tem nada a ver. Tipo, passar cola quente. Se fosse o fio fininho aqui, já estava beleza. Estava filézinho. Estava tendo que colar os fios aqui para evitar que ele se mova. Nossa, a conexão. Aqui o aterramento da mesa ok. Tudo ok. Agora, uma última observação para a gente poder fechar o projeto. Aqui é o fio da tomada. Também vou fazer a mesma coisa. Eu vou colar ele aqui, o fio da alimentação. Vou colar aqui. Então, vamos lá. Vamos fechar aqui o projeto com bastante paciência. Tirando aqui as limarinhas de ferro. Tirando tudo certinho. Colocando aqui com bastante paciência as partes corretas aqui do nosso projetinho. Tá bom? Tchau. 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 o botão aqui pra ficar legal, vou colocar um acabamentozinho aqui nele, pra gente ver como é que ele ficou, beleza? Então esse é o nosso projeto o objetivo desse vídeo é mostrar como é que você pega aqui uma mesa simples igual essa aqui que não tem efeito, como pra transformar ela numa mesa com efeito o que a gente acrescentou? Acrescentou aqui um Knob que a gente consegue controlar um efeito de reverb e a gente pode controlar ele separadamente aqui em cada canal da mesa, vou mostrar pra você passo a passo como fazer isso o áudio que você está ouvindo agora é o áudio da câmera que eu estou gravando eu vou ligar essa mesa agora no computador e vou te mostrar o efeito desse reverb que a gente está utilizando vou pegar aqui um cabo de microfone ligar aqui no canal 1 vou ligar aqui um cabo é uma saída, vou pegar aqui uma saída da mesa pra eu poder ligar no computador pra você poder ouvir o som com mais clareza aqui no computador eu abri o programa hiper vou colocar aqui uma track pra você ver e vou colocar aqui o canal que está ligado a mesa eu vou ligar a mesa aumentar aqui um pouquinho o som aumentar um pouquinho aqui oi, ei, ei, som ei, está chegando 1, 2, teste, som 1, 2, teste, som a gente está usando um microfone aqui um Shuri Beta tá ei, som, teste vou colocar aqui pra gravar ei, ei, 1, 2, teste, som ei, 1, 2, teste, som e agora eu vou colocar um pouco de efeito eu vou deixar ele logo aqui pela metade e vou aumentando aqui pouco a pouco pra você ir vendo ei, som, teste, ei 1, 2, som, teste ei, som, teste, a, a, a 1, 2, teste, som vou diminuindo 1, 2, teste, som 1, 2, teste, som 1, 2, teste, ei, a, 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 som então a gente está vendo aqui como ele está funcionando ok? então vamos conferir agora a sua verdade a gente pode também aumentar aqui até o último volume e colocar esse aqui também até o último volume pra você ver a diferença de um pro outro beleza? estou falando tudo aqui no microfone ei, teste pra você ver tá bom? ok? vamos lá voltando aqui a gravação ó, voltando aqui a gravação a gente tem alguns comandos, né que a gente pode apertar aqui na mesa também se apertar aqui eu estou deixando ela como mono, né então eu posso voltar aqui o botão de mono, né usar ela como uma mesa mono, né e funciona também normalmente eu estou, não estou nem usando muito aqui o efeito se eu colocar ele aqui na metade, tá vou fazer a mesma coisa 1, 2, teste 1, 2, teste 1, 2, teste ei, tá menor 100% aqui lá está na metade, né 100%, 50%, 1, 2, teste e 30%, 1, 2, teste volta tudo aqui ao normal zerado, né eu posso colocar também um meio a meio aqui na mesa colocar tudo na metade colocar tudo na metade ei, som, som, ei claro que tudo isso vai de efeito vai da forma que você quer utilizar a sua mesa voltando tudo vou voltar tudo aqui ao normal, tá então esse é o projeto, né que a gente mostra aí pra você como transformar uma mesa de som simples numa mesa com efeito de reverb e quando a gente vai tocar fica excelente, né quando você usa aí um bom microfone um bom violão, né e aí você evita de carregar uma parafernália e evita também de gastar muito dinheiro comprando câmaras de eco caras aí pra usar o recurso mínimo que essa placa aqui já oferece Daniel Darizo aqui nos vemos no próximo vídeo vou fazer aqui de novo com reverb nos vemos no próximo vídeo deixa seu like aí tchau, tchau tchau